E ainda em Araçuaí, a polícia procura por suspeita de matar a companheira. Quem é, hein? Ela está desaparecida desde a madrugada do crime ocorrido em dezembro do ano passado. A mulher teve o nome incluído na lista de procurados e a justiça já expediu o competente mandado de prisão em desfavor dela, Fantoni. Muito bem, Nicolás. E a polícia está justamente à procura dessa mulher que é suspeita de ter tirado a vida da companheira dela. As duas retornavam de um evento no final do ano passado, quando em determinado ponto no lote vago, a vítima foi atingida de forma violenta na cabeça e em seguida o corpo abandonado. O corpo foi encontrado horas depois e a polícia começou as investigações. A suspeita é de que possivelmente, por motivos de ciúmes, houve esse atrito. E se chegou ao ponto de que uma tirou a vida da outra. Agora a polícia está atrás dessa mulher que é suspeita pelo crime. E quem tiver informação... Nicolás Médio, vamos colocar o disco de denúncia para trabalhar. Disque de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. E ajudar a polícia a esclarecer para que essa pessoa apareça. Ela já foi procurada até em São Paulo, uma equipe saiu de Araçuaí, foi até São Paulo, na casa de parentes, para tentar localizar a mulher que é suspeita de tirar a vida da própria companheira. Mas até agora ela não foi localizada. Nicolás Médio diz aquela coisa, passa aqui, passa ali, mas de Araçuaí não passará. Daqui a pouco a gente vai dar notícias da localização dessa mulher que a polícia está à procura. E evidentemente com o mandado de prisão dela publicado em nível nacional, logo, logo ela vai aparecer. Nicolás Médio. Essa publicação, né, Fantoni, ela amplia esse raio de alcance, ainda mais hoje, né, com as conexões de várias formas aí, né, se o nome da pessoa consta numa lista, quanto mais amplo isso, mais fácil é de ser recambiado, né. Sem contar que a pessoa também pode colocar a mão na consciência e falar, eu vou voltar lá e vou refazer o caminho, porque eu estou devendo à justiça e tenho que ir lá responder e explicar a minha situação relacionada a esse crime, né. É, que tristeza, né. É, não é fácil, não. Obrigado, Fantoni. Fantoni Perso e Vitor Cui.